Música 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 Vou levar Carisma de volta pra cela. Alfred, estamos quase acabando e precisamos compensar o tempo perdido. Prepare outra melhoria para o carro. Entendido, senhor. Vou preparar a versão 2 do gerador de armas. Com ela, o senhor poderá sobrecarregar as armas secundárias do bate-móvel. É o que posso dar a alguém que já tem tudo. Ah, é. Deixa eu ver. Veja só quem abriu a boca cedo demais. Somos só os dois agora, morcego. Mano a mano, uma luta de verdade. Uma história para contar para os netos. Claro, você também pode sair correndo como um pintinho assustado. Você enfrentou os outros. Agora, encare o melhor. Música 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 Deixa eu ver. Eu tenho que entrar por aqui. Música 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 Vou falar pra ele. Música Música Matou só esse bundão que toma uma sequência. Música 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 Já era Olha só o que temos aqui Acorda, Dorminhoco O que houve? Acha que eu vou te machucar? Por quê? Eu não sou o vilão aqui, não Não sou mesmo É o Batman Ele abandonou você Como se você fosse um bichinho qualquer Posso ficar com ele, papai? Ah, por favor, por favor, por favor Eu vou cuidar bem dele Eu faço tudo por você, princesa Mas todos precisam saber que ele é seu Não queremos que ele volte pra cá, não é mesmo? Não, papai Eu vou cuidar dele pra sempre Não, não, por favor Por favor, não, não Que tenso, vamos embora Parece assustado Estou bem, Jace Agora sim Você não faz isso há um tempo A luta do século Não sobrou ninguém Está pronto para prender, morcego? Por onde quer começar? Que tal uma aula de como levar uma surra bonita? Não vai falar nada? É do tipo durão e quieto? Bem, vamos ver se dá pra mudar isso Vou te fazer... Peguem ele, agora! Não se importa Vou arrancar o coração dos dois Quebrar ossos é divertido demais Um vilão saindo Dele só tem que dar sequência É tudo que tem, passarinho Ah, merda, achei Vocês conseguem me derrotar Acerte para eu sentir Levante e luta Deixa Você ainda é mais fraco do que parece Estão em duplo agora? Vou arrancar o crânio dos dois Mais uma sequência Caralho, mano, que foda Louco, tem mais cara ainda Vambora A sangue do Coringa no King Ele é perigoso demais para ficar à solta Não posso sair daqui Batman, por favor, me ajuda Aquela tal de Arlequina e seus capangas Estão tentando entrar aqui Eu nem imagino o que ela vai fazer comigo Fique calmo Fique calmo, Henry Estou a caminho Robin, espere aqui com o infectado Seguirei e cuidarei dos homens da Arlequina Não posso sair daqui sem o King Hummm, não é reto Tem que voltar lá para ver o que está acontecendo Olha, já tem King Aqui na frente Se me virem entrando aqui Não abrirão o portão Onde é seu amigo passarinho? Vocês brigaram? Ah, ele não saiu voando chateado Saiu? Ah, o que? Querem? A Arlequina estava certa Ela disse que ele apareceria Abra o portão, agora! Sem problemas Primeiro ela quer o portão fechado Agora aberto Acho que essa mina pirou Seu babaca Por isso você não é pago para pensar É algum tipo de bate-truque Apareça, rato de asa Ou será que está com medinho? Ah, olha só quem é O ajudantezinho do Batman Parece que ele te abandonou Não, ele sabia que eu podia cuidar de você Ele não te leva muito a sério Eu também não Ele está pedindo Ah, se acha um engraçado, né? Abra o portão Dessa vez é para valer Se você acha que vai levar ele de volta para a cela Pensa melhor Ele tem o Coringa dentro dele Todos eles têm Significa que são meus Vou levar eles Eu seria muito irresponsável Se permitisse que isso acontecesse O Batman arrancou o Sr. C de mim uma vez Ele não vai fazer isso de novo Está escutando, Batman? Eu sei que está aí É Cadê você, bate aberração? Não sairei da cobertura A Arlequina poderia matar o Robin Já desmaiou Já desmaiou Nossa, o que é isso aqui? Vai, vai Continua mandando o Robin Não vai demorar muito Ele não protege Vai te matar sem dó Ele é todo seu Obrigado Obrigado Pegou no cantinho Já era Até travou o personagem do cara Estou impressionado Sabe como é? Sou irresistível Precisamos voltar para as celas O que é que a Arlequina parou? Você pega o Albert E eu a Arlequina Não posso deixar a Arlequina aqui Preciso prendê-la em uma cela Merda Você não vai se safar com isso Mano, você não vai se safar com isso